Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Rocha, sou professor de finanças do INSPE, Instituto de Ensino e Pesquisa, e da FIA, Fundação Instituto de Administração. Estamos de volta, para você, internauta, com o nosso Investimento em Pauta. Investimento em Pauta, tenho o prazer de receber hoje o administrador de empresas, planejador financeiro com a certificação internacional CFP e professor de finanças da FIA, Caio Fragata Torralvo. Olá, Caio, tudo bem? Olá, professor, tudo bem e você? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Nós que agradecemos a sua participação. Caio, nós gostaríamos hoje de levar para o nosso internauta alguns assuntos referentes ao planejamento financeiro pessoal. Então, iniciando o nosso bate-papo, a nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância do planejamento financeiro pessoal e como as pessoas devem iniciar esse processo. Você explique um pouquinho o que as pessoas devem fazer, como elas devem procurar se preocupar e, enfim, tomar alguma atitude pensando no futuro. Claro. O planejamento financeiro é uma ferramenta muito interessante que a gente tem, que a gente dispõe para poder atingir algumas metas. Então, é muito interessante notar que se as pessoas conseguirem se programar antecipadamente com relação a algumas coisas e daí, estou falando desde objetivos muito simples e corriqueiros, como uma viagem de final de ano e até mesmo coisas muito mais abrangentes de mais longo prazo, como pagar a educação dos filhos, fazer uma previdência, enfim, uma série de coisas que, se você programar hoje, ou seja, contar com todas as ferramentas do planejamento financeiro que envolvem a avaliação de objetivos, tempo para você atingir esses objetivos, quais as suas restrições, outras coisas também relacionadas a apetite para risco, enfim, todas essas coisas do planejamento financeiro, quando bem elaborado, pode colaborar para você atingir esses seus objetivos. Você comentou que as pessoas têm que se preocupar. Eu acho que a primeira preocupação realmente é fazer um check-up de tudo o que está acontecendo na vida financeira dela, como um todo hoje, e a partir daí começar a pensar no futuro. Vocês costumam sempre falar, pense de trás para frente, quer dizer, onde você quer estar lá no futuro, o que seria interessante que você pudesse fazer agora e como fazer isso agora para atingir determinados objetivos mais para frente? Ok. A gente tem falado muito aos internautas que o processo de planejamento financeiro pessoal, ele pode ser visto como um primeiro momento da pessoa ganhar consciência, depois de fato ela se planejar e depois ela investir. Só que nos últimos 15 anos, com a estabilidade promovida pelo plano real, as decisões não estão tão simples, elas estão mais difíceis. A taxa de juros caiu muito, a Bolsa tem sido uma boa alternativa de investimento desde que você entre no momento certo. Então eu queria que você comentasse um pouquinho como que esse processo de planejamento está relacionado à tomada de decisão e como os indivíduos devem se preparar para poder tomar as decisões de maneira mais adequada. Claro. A tomada de decisão, sem dúvida nenhuma, é o aspecto mais importante de qualquer planejamento financeiro, porque quando a gente faz o planejamento é relativamente simples você pensar que você vai se programar para investir tanto dinheiro por mês ou fazer algumas coisas de forma repetitiva ao longo de muitos anos e de repente quando chega a hora H existem coisas que a gente não consegue planejar que infelizmente acabou acontecendo. Com o plano real, o que foi interessante, abriu a possibilidade de a gente pensar mais no longo prazo. Só que ao mesmo tempo que isso se tornou possível, a gente vinha de uma cultura em que consumir o quanto antes era melhor do que poupar. Ou seja, tinha aquela cena emblemática dos supermercados abrindo de manhã e todo mundo acabando de receber o salário e correndo para o supermercado para estocar produto, comprar o quanto antes. Quando veio o plano real no meados 94, o controle da inflação, esse paradigma foi relativamente quebrado. Ou seja, não existe mais necessidade de a gente fazer as compras de uma forma tão correndo como era antes. Só que, claro que uma coisa cultural que vinha se arrastando há muitos anos, um hábito que é difícil de ser perdido em pouco tempo. E ao mesmo tempo que também foi um pouco a parte ruim de toda essa história, ou seja, menos atraente, é que a gente começou a ter acesso a crédito de forma muito fácil. Então, para quem estava acostumado a comprar tudo correndo, e quem sabia que quem partia desse pressuposto, que era, de certa forma, válido, consumia o quanto antes, quando você tem acesso a crédito de forma muito fácil, seja pelos meios de internet, caixa eletrônico, banco, cartão de créditos financeiros e tudo mais, como a gente tinha a possibilidade de ter uma parcela fixa por mês, quem não teve, que não tinha essa educação financeira, ou seja, quem simplesmente tomava a decisão correndo, começou a ter um pouco de dificuldade. Então, eu acho que a tomada de decisão ficou mais complexa por conta disso. Tem uma série de coisas que a gente tem que avaliar hoje, que antigamente não era necessário. Por um lado, foi bom, porque a gente pode vislumbrar mais no longo prazo, e o planejamento financeiro ajuda bastante nisso. Mas, por outro, exige muito mais cautela, para a gente não acabar desviando muito daquilo que a gente se propõe. Obrigado.